Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar um programa para rodar em modo de compatibilidade. Para que serve isso? Para que tem esse recurso? Supondo que você tenha um sistema mais antigo, pode ser um Windows XP ou Windows Vista, e você roda um programa nele. Aí de repente você faz o upgrade para o Windows 8 e vai instalar aquele mesmo programa. E de repente ele não roda como rodava no sistema operacional antigo, ou às vezes nem abre. Então o modo de compatibilidade serve para que o programa comece a rodar novamente no Windows 8. Uma configuração que você faz e geralmente, na maioria dos casos, resolve. Então vamos lá então. Vou pegar um programa qualquer aqui, só para exemplificar, vou pegar o Media Subtitler. Você pode fazer tanto no atalho do programa, quanto no executável, que geralmente fica dentro da pasta de instalação. Eu vou dar um clique com o botão direito, vou em propriedades. Aqui eu tenho a aba compatibilidade. Eu vou clicar nela. E aqui eu tenho o modo de compatibilidade. Supondo que o programa rodasse no Windows Vista, você vai deixar aqui o Windows Vista. Se rodasse no Windows XP, Service Pack 3 ou Service Pack 2, ou ainda o Windows 98 ou o Windows 95. Aqui tem outras opções como o Windows 7 ou o Windows 8, caso você esteja usando o Windows 8.1. É só escolher a opção, o sistema personal que você utilizava antes, supondo que o meu programa rodava bem no Windows Vista. Escolho ele, venho aqui e dou um aplicar. Depois eu dou um ok para salvar as configurações. Feito isso, execute o programa e tente novamente. É isso aí então, espero ter ajudado. Não esqueça de dar um like aí no vídeo, adicionar os favoritos para ajudar na divulgação. Até mais.